Deita no chão, deita no chão! Deita, deita! Deita essa aqui! Eles não tiveram tempo de correr. A ação bem planejada do Garra Deike teve o apoio da equipe do helicóptero pelicano da Polícia Civil, que de cima passava as informações de possíveis rotas de fuga. E aí ficou impossível escapar do cerco. No galpão, no bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo, três homens desmontavam carros roubados. Levanta a mão! Eu quero ver a mão! Eu quero ver a mão! Levanta a mão! Vai! Desce! Desce! Tentaram fugir pelo telhado, mas estavam pelicando lá, ficaram escondidinhos. Quando a gente chegou lá, não tinha muito o que fazer. Eles se entregaram numa boa, deitaram no chão e agora está sendo conduzido para o take, onde serão atuados em flagrante e a gente espera que eles não saiam amanhã em menos de 24 horas. Apenas essa é a nossa intenção. O desmanche funcionava à noite, com revestimento acústico e estufas, para não fazer tanto barulho, o que poderia chamar a atenção dos vizinhos. No local, a equipe chefiada pelo delegado Mário Palumbo encontrou peças de pelo menos 20 veículos roubados ou furtados na região. Muitos importados e de luxo. Tem carros ali com valor de mais de 500 mil reais. Então esses indivíduos têm que ficar presos, não podem sair, porque se sair vai voltar a cometer o mesmo tipo de delito. Entre os presos, dois acusados já tinham passagens por receptação de carros roubados. Um crime com uma pena de até dois anos de cadeia e que dificilmente deixa alguém atrás das grades por muito tempo. Embora alimente os roubos, furtos e o pior, latrocínios, os roubos seguidos de morte. Já deita no chão, hein? Deita no chão! Deita no chão! No chão! No chão! Deita no chão! Deita no chão! Vem lá essa aqui! São os três amigos!